O que você está encarando essa oportunidade aqui no Figueirense? O que representa na tua carreira essas chances aqui no programa? Primeiro agradecer a oportunidade de participar de um grande clube. Fiquei muito feliz e se Deus quiser, esse ano vamos conseguir levar o Figueirense para a primeira divisão de novo, que é de onde nunca deveria ter saído. Ferris, uma disputa muito forte ali na zaga, vários atletas que chegaram nesse ano também. Como é que está vendo essa briga por uma vaguinha? É uma disputa boa, trabalho mais com o treinador, a gente vai estar disputando sempre, querendo jogar, só que respeitando cada companheiro e isso aí faz parte do futebol e quem estiver mais preparado. O ano é muito longo, tem muitos jogos. O grupo todo no final vai ser importante. Leverson, a atual dupla titular de zaga é bastante jovem, tanto nomeira quanto trevizando. Você acha que pode auxiliar com alguma experiência, apesar de também ser um jogador real jovem e jovem? Com certeza, ainda apesar de ser jovem, eu comecei a jogar profissional em 2012, joguei uma série bem em 2012, consegui jogar vários brasileiros também. São jovens, mas já jogaram também. O Henrique jogou ano passado, o Nogueira, ele estava no Clube Grande, também jogou. Eu chego para ajudar também. E se Deus quiser, vamos fazer uma dupla ou até os cinco que tem zagueiros, se Deus quiser, vamos fazer um grande campeonato. Já que tu vês do Atlântico Paranaense, é mais Thiago Heleno ou é mais Paulo André? Os dois são muitos parceiros, gente boa, sou amigo meu. Thiago Heleno está na fase boa, Paulo André já foi campeão mundial, tem que respeitar eles também. Mas cada um tem uma função diferente, eu sou amigo dos dois, não posso falar de um e do outro. Qual o teu diferencial para uma brecha aí? Trabalho, eu sempre fui um cara que trabalhei bastante e na hora que apareceu a oportunidade, agarrar ela e seguir. O fato de ter demorado um pouquinho para a inscrição, para ficar regularizado, eu acho que isso atrapalha, você fica um pouco atrás nessa briga com a Liga do Clare de Gais, até porque essa dupla que iniciou o campeonato, já tem duas vitórias agora, como é que você vê essa disputa? Ah, eu estava ansioso, estava ansioso porque estava só fazendo a parte física, né? Essa atrapalha ou não atrapalha não, porque quem está ganhando é o grupo com isso, né? Eu estou chegando para ajudar e espero agora com a oportunidade, se Deus quiser, vou ter logo uma oportunidade, aproveitar a minha também e deixar para o meu ter resolvido depois. Bem, Raul, por muito tempo lá no Rio Grande do Sul, a própria empresa lá, te tratou como uma grande promessa, né? Para o futebol, eu queria que você falasse da tua carreira, da sua chegada aqui no Figueirense, fala um pouquinho da tua vida no futebol até chegar aqui. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade que o Figueirense está me dando, estou muito feliz de estar aqui, estou preparado também para essa chance, e assim, acho que eu tive uma passagem legal no Grêmio também, eu acho que no Grêmio, fiquei oito anos no Grêmio, mas agora a gente recomeça, né? Uma nova história, uma nova caminhada, espero também que consiga fazer o pouco que consegui fazer lá ou conseguir fazer mais ainda aqui no Figueirense. Se precisar, estou pronto. Demorou um pouquinho para sair a regularização, mas eu estou treinando desde a representação do grupo, da pré-temporada, então eu estou preparado, assim como todos os outros estão, eu também estou à disposição. Mas a atmosfera do clube é boa, né? É legal chegar no momento assim? Olha, o clube está bem, né? A gente vem de duas vitórias, caso eu esteja entrando no jogo amanhã ou no próximo, eu acho que eu vou entrar no momento bom, no momento que a torcida está junto com o torcedor, então vai ser legal, vai ser legal, a minha história eu acho que vai ser uma coisa bacana, vai ser num momento bom, e eu estou bem preparado. O que é que é que é? O Rit, se eu tiver errado, você teve um problema no clube, isso foi um problema muscular no ano passado, né? Está plenamente recuperado, isso aí já é passado? Sim, eu tive um problema no pubis, passei por uma cirurgia, faz um ano, agora, semana passada fez um ano dessa cirurgia, estou bem fisicamente, não sinto mais dor, foi um problema sério que eu tive no ano passado, mas graças a Deus estou bem recuperado, e estou feliz, estou bem feliz. Saúl, como você mesmo disse, teve um problema em médico, você ficou em torno do Grêmio, então queria ter aquela oportunidade, depois da gente ter, agora você está tendo o Figueirense, como tem um grande centro de mostrar esse futebol, como é que está essa ansiedade para você? Não vê a hora, ao longo de entrar, você está conseguindo controlar isso, ficar na arquibancada, assistindo o jogo, ficar vendo o jogo pela televisão, como é que tem sido isso para você? Olha, se eu falar que eu não estou ansioso, eu vou estar mentindo, né? Eu realmente estou um pouco ansioso, estou ansioso para mostrar meu futebol, estou ansioso para as pessoas poderem ver que eu estou preparado, né? E estou me preparando também para uma oportunidade dessa. A gente assistindo o jogo, até eu estava aqui assistindo o jogo do Criciúma, como eu, por mim, eu estava dentro do campo, eu estava vibrando ali na arquibancada, estava torcendo muito para o time e com o que o time vem fazendo também, com o que a equipe vem fazendo, eu acho que a gente vai conseguir grandes resultados futuramente. O próximo jogo, depois de ano, é o clássico, né? Já está sabendo. Pode jogar lá também, já jogou com o Marquinhos lá no Grêmio, não? Eu já treinei algumas vezes com ele lá, já treinei algumas vezes com ele. O Marquinhos é um cara que sabe muito bem levar o jogo, né? O Marquinhos é um grande profissional, né? Ele sabe conduzir um jogo, a gente tem que ter atenção nele, porque ele é um cara cadenciador. Mas o jogo são 11 contra 11 e vençam melhor, né? Então, não tem muito mistério. Posso te ver lá? Eu só tenho mais uma pergunta, tido de curiosidade, com muitos jogadores dentro da Série A por empréstimo para cá, ou até o caso do Cleverson, você não, você recebeu com o Grêmio, que está fazendo um contrato mais longo, né? Com o Figueirense. Como é que foi essa transição? A saída, a escolha pelo Figueirense? Então, eu no Grêmio, eu já estava meio que preparado para sair. E aí o professor Milton já me conhecia. E aí ele acabou fazendo contato com o pessoal do Grêmio, acabou me contatando também. Então, eu acho que fechou bem, casou legal, sabe? O treinador me conhecia, já tentou me levar para São Paulo uma vez. E ficou legal, eu acho. Ficou legal esse casamento, assim, sabe? O Milton. E eu e eu vim, porque também o Figueirense é um grande clube, né? Por tudo que já fez no futebol brasileiro, está no lugar errado. O Figueirense, por tudo que já fez, merece estar na Série A. Então, a gente vem para cá com o objetivo de botar o Figueirense de onde não devia ter saído. A gente tem percebido nos treinamentos que é aquele atleta que faz aquela, realmente, em direção ao gol, e esse futebol o tempo todo, um atleta bastante ofensivo. E essa era a característica do Grêmio do ano passado, que era o jornal da torcida. É o teu futebol, é a tua característica também? É, eu acho que foi até um dos porquês que eu acho que o Milton acabou me escolhendo. Eu sempre fui um lateral muito ofensivo, fiquei sabendo da saída do Dudu também. O Samuel também é um grande lateral, um lateral que eu tenho uma parte ofensiva muito boa. Mas a minha característica também é essa, é um lateral ser mais ofensivo. Claro que eu consigo também suprir ali atrás, na marcação, mas o meu, eu acho que o meu principal é a ofensividade. Obrigado.